O Primeiro-Ministro britânico admite a possibilidade de adiantar o referendo sobre a permanência do país na União Europeia inicialmente prevista até o final de 2017. David Cameron reiterou hoje a promessa de convocar a consulta popular, sobretudo quando os conservadores perdem terreno face aos eurocéticos na reta para as eleições de maio.